O que passou ficou pra trás Você brincou, te amei, não deu valor Não vem mais me procurar, meu coração já te esqueceu Saia do meu pé, mulher, te superei Você não me amou, desceu do tanto que eu te amei Saia do meu pé, não me procure mais Decidi, tá decidido, não vou voltar atrás Saia do meu pé, mulher, te superei Você não me amou, desceu do tanto que eu te amei Saia do meu pé, não me procure mais Decidi, tá decidido, não vou voltar atrás Com você, abri mão de quase tudo Mas você fez jogo sujo e comigo terminou Eu era por você apaixonado Um namorado dedicado Coração cheio de amor Arrependido, agora vem me procurar Me pedindo pra voltar, querendo voltar atrás Eu sinto muito, pois já estou decidido Por eu muito ter sofrido Eu já não te amo mais Saia do meu pé, mulher, te superei Você não me amou, desceu do tanto que eu te amei Saia do meu pé, não me procure mais Decidi, tá decidido, não vou voltar atrás Saia do meu pé, mulher, te superei Você não me amou, desceu do tanto que eu te amei Saia do meu pé, mulher, te superei Você não me amou, desceu do tanto que eu te amei Saia do meu pé, não me procure mais Decidi, tá decidido, não vou voltar atrás Saia do meu pé, mulher, te superei Saia do meu pé, mulher, te superei